Certo, eu faço uma distinção muito grande entre o ensino superior e o resto do nosso percurso escolar. Eu acho que o ensino superior, apesar de tudo, tem ao seu alcance a possibilidade de se transformar mais rapidamente do que o ensino secundário ou o ensino primário. E acho que as universidades o têm vindo a fazer progressivamente, até porque o modelo de sustentabilidade das universidades mudou muito. Antigamente a universidade era essencialmente paga pelo Estado e pela Europa e hoje as universidades, por uma questão de sobrevivência, têm que se alinhar muito mais com a indústria e têm que buscar receitas à indústria, porque senão elas próprias não conseguem funcionar financeiramente. E isso tem a virtude de progressivamente estar a puxar os cursos para próximo das necessidades dos mercados e das empresas que vão empregar grande parte dos alunos. Portanto, eu acho que isso é um processo que está a acontecer. Dito isto, também é verdade que o ensino superior continua a ser uma base de trabalho, porque, na realidade, um bom profissional vai ser aquele que melhor se adaptar, aquele que continuar a aprender durante a carreira profissional e aquele que mais conseguir crescer durante esse percurso. Não vai ser exclusivamente a bagagem académica que traz que vai fazer dele um bom empregado, um bom colaborador. E, por isso, tudo o que sejam mecanismos de integração, formação contínua, exposição a várias funções e a vários contextos geográficos ou outros, vai cada vez ser mais comum nas empresas e isso é muito bem-vindo. E vai também ser uma questão de sobrevivência dessas próprias empresas, porque, se não o fizerem, o custo de não o educarem é muito menor do que o custo de não o fazerem. Porque o impacto vai ser negativamente muito maior se não apostarem nesse tipo de iniciativas. Pronto, depois há toda uma geração nova que me alegra e que não quer ser funcionária de qualquer empresa, quer ser empreendedor e quer criar o seu próprio negócio. Eu acho que isso em Portugal está a começar a acontecer. Acho que os últimos seis, sete anos foram de criar infraestrutura para que isso fosse possível. Hoje ninguém se pode queixar de falta de encoladoras, aceleradoras, investidores, mentor. E está tudo feito. E isso está a ser interessante porque começo a haver imensos estudantes que saem da universidade e que querem criar o seu negócio. E eu acho que esse fenómeno também vai ser crescente. Não só pelo sonho de serem financeiramente bem-sucedidos, mas também por uma vontade que eu vejo nos jovens de cada vez mais garantir a sua independência. É um tema que tem muito mais que ver com a independência do que apenas o aspecto financeiro. Os jovens querem ser independentes, não querem depender de instituições, de empresas. E, portanto, este fenómeno do empreendedorismo também é uma coisa que está a crescer em Portugal. E ainda bem, eu acho que ainda vai ser o futuro. Espero que seja o futuro. Obrigado. Obrigado.